Vamos lá, fazer outra modificação aqui no palhozinho, né? Vamos fazer aqui um design diferente na grade dele, ó. Empapelei toda essa parte de cima. Agora eu vou dar uma lixadinha e depois pintar. Ah, lembrando, eu só tirei fotos, mas eu também fiz esse designzinho aqui, ó. Fiz o recorte aqui da pintura. Deu uma bem bonitinha, né? Vamos lá, vamos lixar. Vou deixar um pouquinho pra dar uma aderência, né, na tinta. Vou fazer um pouco de fosco. Pra tirar um pouquinho do pó, eu faço um pouquinho de álcool. Álcool normal mesmo. Deixa eu ser os 70% não. Como é lindo de microfibra. Sai que é uma beleza, sai tudo. Aí. A vontade é que sai que é rápido. Partiu, cuidado. Bom, esse prezinho que eu tenho aqui é esse daqui, ó, de alta temperatura. Vamos lá. Acabou. As borrifadaszinhas. Só pra aderir meio. Né? Esse daqui ficou um pouquinho no meio. Aderir um pouquinho, ó. Aí, não espera muito, não. Então, um segundinho pra poder aderir. Aí você vem com a cavaleia. Tá. 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 Só uma mãozinha mesmo, que é preto fosco. E pronto. Partiu instalar. Tá aqui a peça prontinha, olha. Bonitinho. É facinho de instalar, porque, ó. Aqui embaixo ela tem esses guias aqui, ó. Em cima os quatro parafusos. Você encaixa os parafusinhos aqui, quatro. Depois os guias aqui. Coloca primeiro o guia. Depois impõe e coloca o parafuso. Partiu. Olha aí. Coloca no guia. Boneco não. Só encaixar. Agora, colocar os parafusos, ó. Pronto. Já coloquei agora. Olha aí. Agora a gente vai tirar a parte mais legal, né? Tirar aqui a fita, ó. Pra ver como é que ficou. Ó. Eu queria esse detalhezinho cromado, né? Pra ficar parecendo com o do 2015, né? Ó. Ficou muito legal. Muito legal mesmo. Ó. Mostra a capa fechada agora. Ficou bacana, viu? Ó. Ficou bem bacana. Bem bacana mesmo. É isso aí. Valeu. Ficou. Ficou.